O que me deixa mais contente é consolidando atuações. Foi um grande primeiro tempo, um jogo muito difícil. De todas as equipes que vieram aqui, talvez a que mais se propõe a jogar, a triangular, inclusive sair jogando de trás com uma dificuldade. Quando a gente fazia pressão alta, o desafogo é o goleiro, que ele tem uma qualidade de sair com os pés e repor bola muito boa. Inclusive não aperta quando ela vem para o lado esquerdo. Então apertar, você tem um jogador na sobra, um zagueiro, mais um goleiro se apertar a pressão alta. E nós fazemos pressão alta, eles arriscavam, saiam jogando e saiam jogando com o goleiro também para uma reposição. Com transições muito rápidas. Fizemos um grande primeiro tempo, um placar condizente com aquilo que a equipe produziu. E talvez o placar desse jogo pudesse ter sido 3x1, merecia pelas chances que teve o Atlético. Nós merecemos ter feito mais gols pelas oportunidades que nós criamos. No segundo tempo veio melhor o Atlético. Parabéns ao Milton, é uma equipe muito bem treinada. Ela tem esse 4x1, 4x1, adiantando a marcação também, bem caracterizado. Dois jogadores de lado de muita transição. Um mais de velocidade aguda, o Nicão, e o outro que roda. E que vem jogar por dentro também, fazer mais um jogador de meio campo. E nós precisamos daí da entrada. Foi importantíssima a entrada do Ralf, do Danilo. E depois no escape da velocidade do Hildo. Para que a gente retomasse e equilibrasse de novo o jogo. A partir da entrada dos dois, a gente trouxe no mesmo nível. E aí